Eu sei que não pode, não deve, não se faz eleição assim, mas a compra de votos, ela é, infelizmente, um instrumento, lá em casa, encruado na cultura brasileira. Eu sei que não pode, não deve, não é necessário, mas infelizmente é uma realidade. Como é que se combate isso? A compra de votos, a troca pelo pneu, pelo dinheiro, pelo não sei o que, por aquele favozinho, aquela consulta médica, aquele exame médico, o gás, o telha, o tijolo, o favozinho, me ajuda que eu te ajudo. São muitos. São muitos. É uma conduta que a justiça eleitoral tem lutado muito para coibir, mas a gente vê que realmente é algo enraizado, quase que enraizado na nossa cultura, mas tem que ser combatido com muita força, porque a compra de votos, ela prejudica e causa um desequilíbrio enorme no pleito. Então, é uma das condutas, acho que se não for a mais grave das condutas ilícitas, tem lá na resolução do TSR. O candidato pode perder o registro da candidatura, no caso desse? Exatamente. A consequência da captação ilícita de sufrágio, além de multa, constitui crime. Então, se a gente tem uma repercussão eleitoral, propriamente dito, é uma repercussão criminal. A depender do volume dessa compra de votos, dessa captação ilícita, pode, inclusive, configurar o abuso do poder econômico e político e, por consequência, a perda do mandato. E, assim, eu acho que, como todo mal genuinamente brasileiro, eu acho que a solução é a educação, é a informação, a conscientização da população, do eleitor, que aquela vantagem imediata, a longo prazo, ela não vale a pena. Que o eleitor tenha consciência de que o voto, ele deve ser dado a quem aquela pessoa legitimamente, genuinamente, acredita que possa fazer algo pela política. Porque a política, ela é voltada para as pessoas. Então, essa vantagem imediata, ela, a longo prazo, realmente não compensa. Acho que a educação é a principal ferramenta. E a justiça eleitoral tenta, a todo tempo, instruir e conscientizar o eleitor sobre essa prática que, infelizmente, até hoje ainda ocorre. Só lembrando que a multa pode chegar a mais de 100 mil reais sobre esse ato. E a multa não é o pior dos mundos, né? É o cancelamento do registro, da diplomação. Perde o mandato. Se for realmente provado, perde o mandato. Não tem como escapar.